E o primeiro ban já é no Yasuo. Oh, Yasuo tá aí. Yasuo banido, Yasuo que é um flex, né? Duplo flex, triplo flex, tem bastante coisa que ele pode fazer nesse jogo. No meio, na rota inferior, Irelia banindo logo em seguida. Eles também estavam de olho na conta do solo kill do Sassi. Exato, né? Porque tem essa possibilidade do campeão aparecer em várias rotas. E aqui foi banido uma dupla também. Que até comentamos Graves e Brawn, que pode ir pra rota do meio, na verdade. E aí esse Graves tem todo o suporte do Brawn e acaba ficando, escala muito rapidamente. É, você tem esse pequeno teste inicial, né? De duplas de mid e jungle que são realmente um suporte no meio e o atirador ou realmente alguém mais agressivo na selva. Como é o caso do Master Yi e Tarik, que tá aparecendo tanto. Mas por aqui, Mordekaiser é o último ban e Eze, o último ban da CNB, com a primeira escolha de Camille pra CNB. Lembrando, outra escolha flex. Camille pode ser tanto topo quanto selva, até mesmo em outra posição. O suporte também. O suporte. A gente já vê agora a resposta rápida da Red Canx com o Lucien e Thalia. Thalia na selva mesmo. Ficará nas mãos do Chaser, muito provavelmente. E o Lev pegue, então, o Lucien para o Sassi. O Lucien que tá aí como um dos principais atiradores, se não o principal atirador, pelo pico de poder que ele tem com o colhedor de essência. Não necessariamente como primeiro item, depende muito do jogador, do jogo, de quando tá indo. Espada do Rei primeiro, depois o colhedor. Ou ontem mesmo, né? Tivemos o Absolute com Espada do Rei, Cutelo, pra depois o colhedor. Mas ainda assim, ele cresce demais. Só falta o galho agora. Não precisa nem pensar muito. É, o combo é o mais seguro possível. Uma composição que funciona, que é testada, que você sabe executar, porque tá executando aí há oito meses esse tipo de composição. Vamos ver se eles fecham no galho pra, pelo menos, ter um início forte. Olha só, muda pra Zayas aí, que então fará sua estreia aí no CBLOL. Interessante. A dupla Zayas e Hakan, que no split passado era uma dupla extremamente forte, se não a mais forte, deu uma desaparecida por conta de tantas mudanças no meta. E agora a Morgana sendo cogitada. O grande ponto de Zayas e Hakan pra esse jogo é que o Lúcia tá muito forte. Mas a rota dele não mudou. A rota dele ainda é relativamente complicada. Então, com uma Zayas e Hakan, você pode torcer pra controlar esse início de jogo, controlar esses primeiros níveis e crescer em cima disso. O problema é, se você não conseguir esse início, você vai crescer muito mais devagar. Os atiradores de crítico estão, de certa forma, nerfados, que os itens estão mais caros. Você demora pra crescer, enquanto o Lúcia tem uma build mais barata, que é a espada do rei de primeiro item. O item tá muito barato hoje em dia. E, junto com a Leona, que é pra responder, pra ir pra cima do Hakan, pra poder brigar de frente no early game e não deixar essa dupla tomar conta. Interessante que nós estávamos olhando a conta tanto do Saci quanto do Lúcia. E na do Lúcia, vale a menção, ele teve nessa semana três partidas seguidas de Leona. E é curioso que foi com Irelia essa Lúcia. Mas ainda assim, né? Pelo visto, encaixaram, viram ali que poderia colocar com outro campeão. E vai ser com o Lúcia. O Lúcia mostrou que ele tá disposto a jogar com esses campeões mais agressivos, né? O Pyke, Leona, que é o que ele tem espamado mais recentemente. Junto com até um pouquinho de Brown ali de defesa, né? O normal, mas justo. É o Pyke e Leona que ele tá espamando mesmo. Tanto que você vê, Brown banindo, Leona selecionado. Lógico, o Pyke não deve aparecer, porque já temos o Hakan e a Leona, né? E como a posição dele de ofício vem sendo realmente suporte, ele passará. Galio foi retirado, Xin Zhao no prosseguimento, né? Só confirmando a própria preocupação da Hakan, que esse caminho pode ser topo, pode ser selva. Então, tira o Xin Zhao, não fica na turma. E o Xin Zhao seria o tipo de caçador que é chato, pode contestar. A Thalia desviado, dá pra dela com um bom timing. Seria um dos mais complicados, realmente, pra esse early game. Tem o Trundle ainda, mas a Thalia até que consegue lidar com o Trundle se ele tiver com as habilidades em dia. O Curioso Singed, que também vem passando bastante no CPLOL, né? Apareceu já em algumas ligas e é um campeão que vem muito poderoso. Olha só quem aparece, o Renekton. Que ontem, numa bola de neve incrível da VivoCade, o Yang, com o seu Renekton, destruiu a partida. E fica o lembrete que ele também está buflado pelo coletor de essência. Também está num momento muito bom do campeão. Ele transita muito melhor pro late game hoje em dia. E consegue snowballar muito mais forte, muito mais rápido. A Ornn agora sendo pego, então vamos aí pra quinta e última escolha da CNB. Finalizando a sua composição, muito possivelmente campeão da rota do meio agora. Ou do topo, que já tem também a Ornn e meio aparecendo. Então depende muito do que eles vão querer fazer. Podem pegar dois flex, pegar outro campeão que deixaria a Redken nessa confusão de onde vai quem. E decide depois? Decide depois exatamente onde vão colocar a Ornn, mas não, já mostra o Mãoza Rádio e deixa tudo definido. Interessante, né? A CNB até que, pra pensar, foi uma composição mais padrão, digamos assim, né? Sem grandes surpresas. Composição do vídeo passado. Total, total, total. Mãoza Rádio, com o Zé e Rakan. Isso pode ser ruim, skit ou não? Acho que não. Acho que é realmente uma escolha do time, é uma escolha que eles fizeram. Não é como se esse tipo de composição não fosse viável. Mas a Redken já mostrou, pelo menos, um pouco mais de ousadia em suas escolhas. Um pouco mais atualizado no que eles querem fazer. Mas não deixa de ser arriscado, porque se você não dá certo cedo, você pode ficar muito atrás. Vamos agora, então, escutar o que a CNB está falando do draft. Oh, we know how to play against this lane. By the way, I think he's going to TP. He'll TP, right? I also think he's going to go TP. If he does... You think I go heal? I go heal, bro. No, no, I don't think he'll pull it to TP. For me, they're going to want to skirmish, so most likely he doesn't. If they pick, like, Blue On, I think they want to trade, like... Yeah, I mean, if they go TP, they don't have as much of an aggressive level 2, right? If they don't have an aggressive lane phase, they're up. We're talking about TP or not, if they're going to want to trade early. We're seeing TP already. And now, of course, to listen to the Red team. Sir, you can start talking about Scuttle Crab right now. Early game plan. Who pushed up middle? I pushed up. I pushed up. They pushed level 1. The level 2 we can fight. Middle Bamba. Bamba, okay. Okay. Middle 50-50. Care for level 2 gangs on Camille. I think I should do Wormrath side. Okay. I'm ready to start and then I'll go top level. Okay. Mr. Wormrath. Ficar de olho na Camille pra o que que ela vai fazer no início, né? Tentar responder. E o pessoal pode reparar a quantidade de línguas faladas ao mesmo tempo pela equipe da Red Canis, né? Porque você tem coreano, inglês e português. Então, um pouco de confusão ali na hora da comunicação, mas vocês estão se entendendo. Lembrando, o Chaser jogou na LCS América do Norte. Estava falando e se comunicando em inglês, os companheiros, até então diminui, minimiza um pouco esse problema da comunicação, mas deu pra ver ali um pouco de salada mista de idiomas. Eles têm a tradutora que no momento que o Chaser Sky troca alguma ideazinha rápida, ela já passa em português pro time. Enquanto a Baxon fala inglês pra todo mundo, responde inglês pra eles. E eles vão se virando. E eles se viram do jeito que dá, né? Se vira do jeito que dá, né? A gente tem que realmente se comunicar. League of Legends, a comunicação é essencial pra buscar a vitória, buscar principalmente os três pontos. Uma estreia, né? Favorável aí. Tanto pra CNB quanto pra Red Canis. Vamos ver quem vai vencer. Ficar de olho também muito nesse Jayce. O que que ele vai conseguir fazer no início? Um campeão que também tem um snowball fortíssimo. Red, mais uma vez, mais uma composição que a gente vê que pode ganhar em 20 minutos. Vamos lá, então. Vamos pra partida. Comece então o primeiro jogo desse domingão de CBLOL CNB contra Red Canis e um outro feito, né? Da equipe da Red. Uma composição, basicamente, de dano físico, né? Temos apenas a Thalia ali pro dano mágico. Também que a Leona ajuda um pouquinho, mas não é significativo. É, tem o W do Lucian, que já roubou o Dragancião na LCSNA. Verdade, verdade. Olha lá. Não pode esquecer, mas realmente, é total dano AD, vai ser complicado por aqui. E torcida da Red Canis mostrando muito forte nesse início, nesse primeiro jogo aqui, nesse segundo split. Exato. Então tá aí 61% o hashtag o Red, enquanto que a CNB é 39%. Só falando dos danos, né? Do outro lado, aí sim, você tem o dano bruto mágico, que é, né? O Malzahar. E claro, né? Tem o PBO como atirador. A própria Camille ajuda muito nesse dano físico. E o Warne, é bom lembrar, né? Ele é bem mesclado o dano dele. Ele tem um dano mágico relativamente alto. Sim, sim. E nas Team Fights e early game, ele também machuca muito. Acho que o Warne estar bem no jogo vai ser importante, mas o estar bem não é nem só estar na frente e estar dominando. É ele ter o timing de chegar sempre nas Team Fights, de ter um bom TP, acompanhar o Renekto, acompanhar a Thalia, pra ter essa resposta e não deixar o Snowball acontecer. Se ele conseguir fazer isso, participar das primeiras Team Fights e a CNB segurar esses primeiros 15, 20 minutos da Red, como a gente já comentou, é um time full AD. Dá pra se proteger contra tranquilamente. Da forma que você fala então, Skitty, imagino que a ideia da Red é realmente acelerar muito o jogo. Tipo assim. Ganha aqui nível 2. Mas vai ser visto agora o Chaser, mas aí se aproximando, ele tem velocidade de movimento essa por conta de estar na proximidade da parede. O robô ainda tem de se esquivar agora. O Chaser continua causando ataque básico. Também tem o Vermelho ajudando, mas o robô consegue sobreviver perdendo seu flash. E já é um flash perigoso de ser perdido, tão cedo assim. A Thalia consegue gankar muito fácil, só que ele sabia desse gank. Você vê que já tinha a Sentinela por ali, tava preparado pra responder, tava esperando realmente. Não tinha muito como evitar na posição, se ele não troca cedo, o Renekto toma conta da rota, que é um outro problema. Em contrapartida, agora pode a equipe da CNB invadir. Porque se apareceu na rota superior o Chaser, você abre espaço pra invasão na rota inferior. Agora tenta efetuar esse roubo do azul, tenta ainda chegar aqui o Chaser. Porém é tarde, mas o Turtle gasta o golpeado e garante o roubo. E isso vem muito da pressão da rota inferior também, que a gente comentou. Zai Rakan nível 1. Com isso você consegue pressionar cedo no jogo. Consegue jogar pra trás a dupla adversária, a maioria das duplas adversárias. E daí vai atrás com a Camille, invade, rouba o azul. Mas a Thalia, por curiosidade, com talismã, vai sentir falta do azul, obviamente. Mas não fica tão atrás, não é o fim do mundo pra ela ficar sem esse buff. Então tu tá aí farmando, tem cerca ainda de 30% da sua mana. Lembrando, ela sofreu mudanças. Então realmente o consumo de mana foi até diminuído pra que ela pudesse fazer. E até ganhar esse espaço também na selva, né? Enquanto que olha aí o Turtle, esse já com um pouco mais de dificuldade fazendo as Aquamas. Aquamas é um pouco complicado pra esses campeões que no início não tem tanto dano em área, né? Que é o que acontece nesse momento com a Camille. Fez os três buffs também, invadiu, dedicou um pouco do seu tempo e sua vida pra esse tipo... Seu jogador você tem que tankar um pouco mais. Mas agora já volta a base, já tá mais tranquilo, já tem uma pequena vantagem de tempo. Vamos ver o que ele consegue fazer com isso. Você vê que a selva ainda tá toda por fazer aqui do Turtle. Ele que vai ter que perder um pouco de tempo fazendo seus campos, mas já pode procurar talvez uma influência no topo. Perfeito, né? Lá no topo o robô está sem flecha após aquele ganho inicial do Chaser. Enquanto isso, perde bastante vida agora o Lep. Tenta devolver com atordoamento. O Lep tem uma pequena vantagem do farm, mas claro, ainda tem três minions pra farmar o robô e pode até ultrapassar o adversário. O Warden é muito forte na roda. Por mais que tenha a pressão do Renekton empurrando ele pra debaixo da torre, dá pra ver que... Ele tá muito, muito tranquilo no quesito de farm, no quesito de bater de frente. Ele já tá tirando seus primeiros itens também. Vai comprando ali quando pode. Tá só esperando o Lep pra ver se consegue trocar. O robô que tá utilizando isso como isca, né? Pra fazer ele vir pra cima. E se ele compra uma troca errada debaixo da torre, que se bater um hit já dificulta muito. Olha, agora haverá encontro de caçadores. O Turtle já foi visto na setinela, porém olha o controle de grupo. First! Blood nas mãos do Chaser! Tentou fazer a troca CNB, o Turtle tava chegando, mas o Chaser foi mais rápido e bateu o combo da Thalia. Thalia de eletrocutar. Se acerta o combo completo dela, machuca demais. É muito dano durante a partida toda. Interessante que aqui na rota inferior também já dá pra ver um pouco do trabalho de Lucy em Leona, né? Olha a pressão que consegue exercer contra Zay e Rakan. Já vira um pouco da rota tão forte que os dois têm. Pelo menos empurra o seu adversário. Já dá espaço no CV. Voltou mais cedo o Saci, vai voltar antes pra rota também. Vai ter um pouquinho dessa vantagem, como o Taco Teleport acelera ainda mais. Vai fazer o PBO perder talvez uma onda inteira debaixo da torre. Exato, portanto uma vantagem, né? Ele que já volta com o Cetro Vampírico, vai pra espada do Rei Destruído, como já até havia comentado o Skit. E agora então chega essa onda de Minos na toa. Tem que voltar pra base também o Baiano e com isso sim vai perder toda essa onda de Minos. Você vê que ele até queria voltar mais cedo, mas ele ia voltar quase que sem mana. Ele nem esperou pra recuperar mana na base do PBO. Teve que parar um pouquinho, segurar, pra depois voltar pra rota. Senão demoraria muito. E você vê que a vantagem de tempo com isso fica com o Saci. Consegue empurrar, consegue aproveitar um pouco mais esse early game. No meio do Jace, vimos umas trocas iniciais, uma tentativa de poke. Mas o Malzahar se defende muito bem contra isso. Foi só pra cima. E agora level 6, ultimate gasto chega. O Turton no prosseguimento da luta. O Sky ainda tenta se reposicionar. Silenciado o Sky, mas ainda assim consegue sair com uma quantidade de vida até que ok. O Sky já tava bem posicionado. Quando ele viu que o Bruce iria pegar o nível 6, ele virou pro 6, ele já tava recuado. Ele já tava fugindo. Com isso, ele tava muito próximo da torre. Não teve que gastar nada pra fugir daquela situação. Consegue se recompor. E como você falou, não perdeu muita vida. Vai continuar farmar debaixo da torre. Exato, né? Já tá com metade do HP. A mana dele também tudo sob controle. Não tá spamando tanto suas skills. Não tem nem... Nem se cogito fazer aí uma lágrima da Deus. Então, muito confortável a situação do Sky. No ouro, né? A equipe da Red Canis tem, neste momento, 800 de vantagem. Um pouquinho do Force Blood. Do que eles conseguiram em cada rota. Do que eles estão tirando desse ouro extra aí do Helicar também. Enquanto isso... Loopy que segurou muito a rota do Lucian. Não virou, no entanto, muita pressão. Quem sabe no nível 6 que daí sim ele tem um combo de controle forte. Que o Lucian também tem muito mais dano. Ele pode ir pra cima. É, veja bem. A Leona pode setar a luta, né? Iniciando ela com um EI depois do Kenda. Teria ultimamente um prosseguimento. O próprio Lúcia também pode lutar nesse alvo que estará parado. Leona vai deixar ali setada a luta pra que o Lúcia garante a eliminação. Então, acredito eu que... Principalmente o Baiano, né? É, porque o PBO ainda consegue sair no teammate, etc. Ele ganha uma certa vantagem. Mas o Rakan poderá ser o alto. Mas o Saci foi pra cima. Foi pra cima. Agora foi só comentar do lance. O Baiano que foi focado. Incendiar em cima do Baiano. Curar, utilizar o PBO. Acabou de acontecer o que falamos. É, foi assim... Foi a iniciação do Baiano, né? Que pegou o Saci, mas não tiveram o combo completo. Não conseguiram o controle. E daí sim o Saci consegue virar também. Ainda é um pouco difícil pra Leona prender um Rakan e uma Zaya. Que você vai em um. Daqui a pouco nível 6 consegue sair com o teammate. O Baiano pode virar em cima do Lucian. Controlar ele por muito tempo. Não é um engage fácil. Conseguiram sair relativamente bem agora na rota inferior. Aqui, Saci e Lupe. Exato, né? Perderam ali o seu curar em contrapartida. O Lupe perdeu o seu incendiar, né? Eles não recuaram pra base. Então permanecem farmando, adquirindo experiência. Agora o Chaser aqui focando em pegar o level 6. Enquanto que o Turtle pode buscar. Será o dive na rota superior? Olha, se for, o Chaser vai responder o problema que o Chaser não tem mana. Ele vai ter o Q de um de mana dele, né? Que é um Qzinho só. Chegando todo mundo. Exatamente. Agora o Lepe gasta o teammate e passa o teammate do Orne. Parado agora também pelo Bruce. E o Lepe acaba sendo eliminado. Chaser sem mana. O Sky muito longe. Não dá pra chegar pra ajudar. Uma boa rotação da CNB. Responde muito bem no topo. Consegue fazer a sua jogada. Consegue, pelo menos, finalmente encaixar um pouco essa dupla de Camille e Malzahar. Aqui a Camille vai lá pra cima. Inicia. Desce o adoramento inicial. E depois Malzaharar que garante o abate. Olha agora a iniciação sensacional e impecável do loop. Ele continua a perseguição no dive agora. Vai tacando a toque. Atordoamento mais uma vez. O double kill não sai. Saci vai pra cima agora com flash. Double kill nas mãos do Saci. Uma boa jogada do loop. Indo no alvo correto. Indo em cima do Hakan. Aquele que não tem como fugir se você iniciar com uma Leona. Você tem o controle realmente completo pra deixar ele parado no lugar. E o dano do Lucian aparece. Consegue a eliminação. O Sky até tava descendo, se fosse necessário, né? Pra garantir. Mas um double kill pro Lucian acelera muito o seu jogo. Acelera demais. Muitos recursos. Muito ouro agora na mão do Saci. E outra. A vida que o loop saiu foi cirúrgica a jogada. Ele sabia direitinho o quanto ele poderia tancar aquela torre. Pra poder fugir dali. Pra poder ir embora. Então muito bem executado. Um pequeno vacilo do baiano. Foi bem aproveitado pela Red. A espada do Red Estruído. Já finalizada pelo Saci. E tem mais barato, né? Conseguindo os abates é o suficiente. Resumindo. Um versus um agora. Pelo menos neste momento acabou. O 2v2, né? Realmente é bem mais complicado. Por causa da rota inferior ainda tem esse plus, né? Do suporte. Olha agora. O Brucer consegue desviar. Chega o Turtle. Mas não vai. O Turtle até ativou a primeira vez. Mas não tentou o prosseguimento. Daria muito ruim pra ele. Tem um loop ali do lado. Tava chegando o Baiano também. Baiano que está com o nível 6 agora. Então pode tentar responder um pouco melhor. Mas assim tá em iniciação. O Baiano foi pra cima. E acho que ele contava que ele conseguiria fugir pro PBO. PBO que também não tava com muita mana. Não conseguiu ajudar demais. E no fim das contas tá aí garantindo a finalização. Foram dois flashes pra isso. Mas pra um double kill vale a pena. Nossa. E a vida do loop. Realmente foi uma play ali nos mínimos detalhes. Que traz uma grande vantagem pra Red Kennedys na rota inferior. Tá descendo o Chaser. Também está próximo agora o Turtle. Será Chaser aí ulta? Tenta chegar rapidamente por trás do PBO e do Baiano? Força mais uma teamfight? O ângulo é ruim se ele fosse ulta. Ele não perderia ninguém. Não é o ângulo que você quer chegar na matalia. Acho que ele tá só na cobertura mesmo. Caso o Turtle fosse pra cima. Ele que se mostra agora. Enquanto eu tô esperando o Sky. Ele ainda não apareceu. Talvez queria farmar pra Bandana. Portar contra o Malzahara. Agora com a Bandana. Fico na expectativa dele fazer mais. Justo Skit. Porque realmente esse controle de grupo é muito poderoso. O loop até utilizou aqui o flash x-tech no momento. E concordo né. A Bandana de Mercury agora sim dá um espaço. Pra que o Sky possa ser muito mais agressivo contra o Brewster. E olha só o loop. Era pra ir pra cima hein. Ele não tinha sentinela em cima do morro. Só na entrada do rio. Precisava de mais uma. Alguém pra ajudar naquela visão. Saci. Você tinha sentinela meu caro. Poderia ter colocado de fato. Interessante né. Da Leona. É o tempo de recarga do teamfight. É muito baixo. Olha agora. Aproximação. Todo mundo em segundo do Chaser. Mas o Turtle é explodido. Ele meio que foi pego. Tentou virar. Conseguiu encaixar um bom dano. Mas não tinha pra onde fugir. Tinha que jogar. Tinha que tentar virar. Aí você viu. O abate foi por muito pouco. Mas assim. Tinha três membros em cima dele. Não tinha como conseguir tão fácil. Só que mais um abate nas mãos do Saci. Esse Lucian vai ficar incontrolável. É aquele colhedor que vem ainda mais rápido. Mais pressão. Enquanto no meio o Sky. O dano que ele tomou agora. Você vê. Já vai ficando complicado. Ele que. Não decidiu fechar uma Rex Drinker logo de cara. Foi né. Pra Bandana. Então preferindo obviamente. Não fazer com a defesa mágica dupla. Porque atrasaria demais o dano dele. Mas não tá fácil a rota. Não tá fácil ele executar o seu jogo. E olha. Chegando o robô agora com o ultimate. Pode ser um abate. Exato. Mas justíssima a Bandana de Mercurio. Justificou. Tá aí. Ele foi ultado. Sofreu o controle de grupo e o dano. Mas depois pode sair. E olha a vantagem que o Saci adquiriu. Saci fecha a Bandana de Mercurio. Tá tão na frente. Que pode se dar o luxo agora. De ter um item defensivo. Mas ainda assim. Olha o controle do Rio. A pressão do meio. É tão grande a favor da CNB. Mesmo conseguindo abates. A Red. Mesmo conseguindo um pouquinho de vantagem de ouro. Eles não tem a vantagem de tempo. Eles não conseguem realmente emplacar o jogo. Para sair do seu adversário. De controle de visão. Eles estão muito mais recuados. As rotas não conseguem virar. Com isso. Vai o primeiro dragão. Dragão infernal. Importantíssimo nas ruas da CNB. Exato. Isso traz uma esperança. De um early game. Que foi já um pouco complicado. Você ter esse dano aí. Para o seguimento da partida. Se o jogo se estender. O dragão infernal. Faz mais diferença ainda. E outro ponto. O próximo dragão. Também é infernal. O próximo é importante para a Red. De até a vantagem. De até virar. Um pouco dessa pressão de early game. Você já tem as bandanas. Já não tem muito. Muitas desculpas a mais. Para continuar para trás. Já chega num ponto. O que você está. Pegando os primeiros picos. Dos seus campeões. E já pode procurar. Um pouco mais de criação. Nessa partida. O Chaser agora. Efetou uma invasão. Aqui na selva. Ainda por cima. A Red Cairns. Vai levar a primeira torre. Da partida aparentemente. Vai teleporte. Teleporte do Ward. O Renekton. Não conseguiu cancelar. O Lap tem. Teleporte voltando já já. Ultimate agora da Leona. É para parar o robô. Mas não conseguiu. Tenta se aproximar agora do Turton. Ultimate vai para cima também. Agora o Baiano. Segui e posiciona. O Lupi. Vai pagando com a sua vida. O Turton tenta aproximação mais uma vez. E foi por muito pouco. Que o Lap não cancelou o teleporte do robô. É o Lap que não tem TP. Aliás tem agora. Não tinha no momento. Eles podem tentar brigar. Mas o Zahar está de volta no meio. O Jace queria punir a torre. Caso ele ficasse na rota inferior. Para levar esse objetivo. E a CNB. Eles procuram a primeira torre agora. Nossa. E o Saci ficou ainda. Tenta ganhar tempo agora. Badana utilizada. Está atacando a torre. Enquanto isso. O Saci vai ser eliminado. E neutralizado pelo robô. Não há teleporte por enquanto. Agora sim chegou o Lap. Vai tentar a eliminação. Mas será que não é tarde demais. Ele garante a eliminação. Mas cai na sequência. O Saci chegou sozinho. Mas o Zahar prendeu já. Exato. Ele utiliza agora inclusive o Arongate. Para se reposicionar. O Chaser tenta dar cobertura. Mas não tem muito como ajudar. Chega o loop agora. O Bruce ainda tem a passiva para utilizar. Sofreu o controle de grupo. O robô também faz a linha de frente. O azul pode ser roubado. É a desvantagem de tempo da rédia. Que a gente vem comentando. Desvantagem de ritmo. A CNB está tomando a iniciativa. Está um pouquinho na frente sempre. Mas Chaser quer responder. A CNB não consegue levar a torre inferior. O Saci jogou bem demais. Quando todo mundo pulou em cima dele. Deu o tempo necessário. Para o resto da equipe chegar. O Lap mesmo morrendo. Como ele levou um. Atrasou todo mundo. E o Chaser e o Sky conseguiram. Parar um pouco da CNB. Mas ainda assim. Tem que tomar cuidado. Com o CNB. Que está sempre um passo à frente. É um passo muito pequeno. Mas eles ainda estão liderando. Se o loop tivesse conseguido encaixar esse ultimate. Poderia ter sobrevivido. É que ainda tinha o Baiano para chegar. Tinha o Turtle. Sobreviver nessa situação com o loop. Seria um tantinho complicado. Mas ainda assim. Por muito pouco. Que a CNB não sai com uma vantagem gigante. Se eles conseguem eliminação rápida em cima do Saci. Se eles viram no Chaser. Levem essa torre. Abrem o jogo. Abrem o mapa. Aí a CNB está com uma bela vantagem de early game. Com certeza. Ia virar todo early game praticamente. Você levando essa primeira torre. A resposta da rede foi muito boa ainda. Realmente de defender. Mas agora sim. Parece replay né. Mas não é. Realmente a CNB agora. Tentando chegar nessa torre. Ultimente da Leona. Pega lentidão em dois jogadores. Enquanto isso a defesa acontece. O robô tenta ir para cima. Tenta agora também chegar muito bem o Chaser. Vai pagar com a vida o robô. E na verdade o Lep pode tentar levar a primeira torre. E até na rota inferior pode cair. O topo vai cair na próxima onda de minions. E a rota inferior é mais um auto-ataque. Depender de quem chegar primeiro. O Zahara vai tentar subir. Mas se ele subir o Sky já está no meio também. E ele leva muito rápido a torre. Então o CNB está se complicando na execução. Porque eles conseguiram se segurar bem no early game. Mas na hora de executar para levar. Nosso baiano! Tancou a torre. O torre tenta sair agora. Mas não foi pego. No campo foi para frente. A torre cai na rota superior. Dá vantagem para a Red Kennings. Foi para cima agora o loop. E o Tanto que vai sendo focado. Se reposiciona muito bem. A lâmina. A gente até saiu. Mas não pegou. O baiano ainda garagas o ultimate. Mas não adianta muita coisa. Cai na sequência agora o Chaser. BBO ainda tenta sobreviver. Perde também o Tanto agora a equipe da CNB. E a Red pode levar a segunda torre na partida. Pode não Toboco. Já levou. Já caiu essa torre. Não tem muito como segurar. Mais um objetivo para a Red. Consegue a resposta. E mais uma vez. Se aproveita de erros mecânicos. De erros de execução da CNB. Se afobando um pouco na hora do dive. Na hora de afastar o time adversário do objetivo. O robô tenta ir para cima. Mas tem muito controle do outro lado. Se você erra. Uma Leona te estunando. Uma Thalia te jogando para perto. Não começou com o teammate. Se complicou. E daí a Red respondeu. E toda aquela vantagem que a CNB estava tendo. Um pouquinho de ritmo. De rotação. De iniciação. Meio que se perde. Porque o mapa abre muito. Eles ainda conseguem uma resposta no meio. Porque a Red teve que voltar para a base. Mas não é o suficiente para compensar o que acabou de acontecer. Com certeza. E olha o ponto que chegou a Red. Quatro bandanas de mercúrio. É um time que se joga né. Todo mundo se joga. E a Thalia que não tem. Não precisa. Porque joga de longe. Se for pega até rápido. É engraçado que a Thalia dos Magos. É a de mais perto. Mas comparado com o resto do time. É. Está super longe. Consegue. Realmente. É um jogo para todo mundo divear. Para todo mundo se jogar. Vão querer encaixar isso. Então a bandana é extremamente importante. E até que tem um bom dano mágico. Nessas teamfights de mid game. Com o Warne e o Malzahar. Vai servir para isso também. Agora a CNB até compensa. Então também empata na torre. 2 a 2. Portanto. A diferença no Warne é da Red em 2.1k. Um grande feito aqui. É realmente o dragão agora infernal. Que vai nascer. E provavelmente vai ter briga. Mas é por isso que foi tão importante o Arauto. Eles até podem abrir mão desse segundo dragão infernal. Mas o Arauto tem que estar em jogo. Para levar alguma coisa. Para compensar muito em outra parte. Talvez levar duas torres para um segundo dragão infernal. É até ok. Loop. Loop. Mas olha o Turtle. Acaba se estendendo um pouco. Chega agora também o Sky. Arauto ainda pode ser utilizado. O Lep está na rota inferior. Portanto próximo já do dragão. Ele que não tem teleporte. Teleporte agora do Warne. Olha a CNB vai comprar a luta do dragão. Eles querem iniciar. E vão levar muito rápido. A Red está atrasada. Não está punido com o Arauto. Não está levando. Não está contestando esse dragão. Que praticamente já caiu. Olha agora o ultimate. O dragão já é conquistado. O PBO ainda perde bastante vida. Mas não o suficiente para preocupar a CNB. E com isso o dragão infernal conquistado pela CNB. A Red tem que punir. Tem que fazer alguma coisa. Senão a CNB volta a controlar um pouco do jogo. Mas vamos tentar levar agora a torre do meio. Vamos tentar levar talvez até duas. Vamos ver se eles empurram além dessa T1 do mid. E agora a cabeçada já. Essa torre realmente desapareceu. Ok. Vamos tentar uma acima na cabeçada ali. Mas não vai ser tão crítico. Pronto. Para a CNB está tranquilo. Uma torre. Uma torre T1. Não é bom perder esse tipo de objetivo. Mas para o momento que eles estavam. Está muito mais tranquilo do que o esperado. Conseguem um segundo dragão infernal. Então estou garantindo um pouco a tradução para o mid e late game da sua equipe. Que tem uma composição que se pensar nos termos clássicos. Do que a gente está acostumado de team fighting. É mais forte. Eles tem controle. Tem dano mágico. Tem dano físico. É muito mais diverso a equipe da CNB para um late game. Eu diria que é uma composição tradicional. Aquela. O famoso tanque ali é de frente. Aí você tem o iniciador. O atirador de ofício. Que acaba sendo de certa forma o hyper carry. A Zion late game. Aí você tem o mid laner mago. Que vai ter o controle de grupo e o dano ali. O CC. Enfim. Realmente é bem tradicional. Eles tem uma iniciação forte. O suporte suporte. Que está lhe dando escudo. Um pouco de cura. Tem um time que vai escalar muito bem. Caso eles consigam segurar. Eles estão segurando. Muito pelo fato de que eles estão conseguindo tomar iniciativa para algumas jogadas. Para alguns objetivos. O ouro vai crescendo para a red. Eles conseguem abrir certas vantagens. Mas os infernais jogam a vantagem fora. Compensam bastante. Mas olha no meio agora a jogada. Exato. Enquanto isso o foco. A luta iniciada. O PBO que vai sendo focado. Todo o dano em cima do baiano. Já cai na sequência. O PBO. São duas eliminações para a red. Está chegando o robô agora. Olha. A red. Em direção ao barão. Vamos ver. Tem barão. Seria importante. Mas ainda assim seria arriscado contra o Warn. Ele tem o seu controle em grupo. A red sabe disso. E quer virar em alguma coisa. O interessante é que as quatro bandanas estão em tempo de recarga zerados. Então dá para aceitar o controle de grupo da CNB. É. Dá para sair dessa iniciação. Dá para tentar virar. Mas realmente a red não toma nenhuma. Não faz nenhuma grande jogada. Nenhuma decisão arriscada. Foram os dois abates que eles gastaram alguns ultimates. Gastaram um pouquinho da iniciação deles. Flash. Mas não conseguem virar em algo maior. Que seria importante. Eles precisam realmente começar a pensar em acelerar esse jogo mais. Mas é interessante. Como a gente pode ver. A composição da red acelera muito de empate. Na hora que ela inicia. Se o alvo for pego. Provavelmente você vai perder um ou dois membros. Com certeza. Se eles conseguem iniciar bem. Realmente vai ser muito complicado. Se você não se defender. Não defender ainda mais sua rota inferior. Aí não tem como virar. Se o Baiano ali mesmo. Virasse com o Hakan. E jogasse todo mundo para cima. Conseguir soltar. Para dar 5 segundos a mais. Para o Bebel sair vivo. E pronto. Acabou o jogado. Pelo menos você perde só um. Acabou o jogado. Principalmente o atirador sobrevive. Como você comentou. Enquanto isso. Foco na rota superior. Brucer tenta empurrar a ação do Adminius. Tanto está por aqui. Sobe também agora Zay e Hakan. Vamos ver qual vai ser a resposta da Red Canis. É até um que está em pé ainda. A favor da equipe da Red Canis. Parece que vai levar agora. Não querem contestar. O Sky ainda é super tímido com esse Jace. Não apareceu. Não conseguiu criar muito. Enquanto o Robô. Nossa. Olha o dano desse Horn. O Lap já gasta o teammate. Controle de grupo agora. Está focando a Torre. Enquanto isso o Robô tem que se reposicionar. O Lap volta. O problema ali todo. Que a Torre estava virando no Robô. Agora na rota do meio. Vão levar uma Tier 2. A Red faz uma boa tomada de decisão. Vai para a rota do meio. Consegue mais um objetivo. Eles que levam objetivos. Levam torres muito rápido. No time full AD. Você tem um Jace mais um atirador. Torres derretem. E um ponto interessante. Porque você trocou então uma T1 do topo pela T2 do meio. Então ok. A troca. Nossa. Pode fazer a hora que quiser. Porque você está abrindo um espaço no meio do mapa. Muito forte. E outra né. A gente até viu a Cine Bane em direção ao Barão. Mas rapidamente a Red já respondeu. Curioso esse Horn aí. Já atrapalhando bastante o Renekton no Lap. Foi um pouquinho longe demais. Eu acho que o Robô tem que controlar um pouco os nervos né. Já é a segunda vez que ele vai longe demais. A primeira deu um muito errado. E a segunda ele perdeu um pouquinho da pressão. Tem que tomar cuidado no qual que é o seu papel. Vale a pena realmente gastar ultimate para jogar o Renekton um pouco mais para trás? E se você não tiver certeza que você vai matar ele. E você gasta o ult. Como é que ficam os objetivos? Por exemplo. Vamos supor que aconteceu ali. Aí a Red acha a oportunidade para ir para o Barão. Aí o Lap dá o TP. E aí a equipe da Red sabe ó. Ultimate do Horn não tem mais. Então tem que tomar cuidado. Pode iniciar o Barão. Qual que é o papel dele ainda mais chegando no late game. Toma cuidado. Por mais que ele consiga trocar muito bem com o Renekton. E agora a gente tem um dos grandes picos do Lúcia né. E do Renekton também. Exato. Com o colhedor. E do Renekton também que acabou de fechar o colhedor. Então resumindo. Tem que tomar cuidado agora a Cine B. Eu acho que esse é o momento da Red. De ir para cima. A gente comentou bastante que eles tem que acelerar. Mas não que a janela seja muito curta. Acho que até uns 30 minutos. Eles estão relativamente tranquilos. Com a vantagem que eles tem no momento. E conseguindo mais algumas coisinhas. Mas é procurar um pouco mais. Aproveitar agora. Como você comentou né. O pico do Saci. O pico do Lap. Eles estão no ponto fortíssimo deles. Com muito dano. E uma teamfight muito boa. Só tem que achar ela. Tem que achar. Tem que procurar né. Enquanto isso fica na rota inferior do Lap. O Lap vai para o Split Push. Vamos ver agora. Como que vai tentar ali. Se ele vai forçar alguma coisa. Não. Já está subindo. De repente não quer gastar o TP né. Caso o Warn já esteja próximo do Barão. Fica aquela agora jogada né. Do TP né. Um não tenta forçar. Um tenta forçar o TP do outro. Para tentar ter uma certa vantagem. Mas no fim das contas. Os dois ambos com próximos né. E agora o Lap. Olha. Está aqui na rota do meio já. Inicia muito mais rápido. Se eles iniciam o Barão. Ele cai super super fácil. Super super rápido. Enquanto esse Mozarhar vai ser visto. Ele inicia. Ele cai e pegou. E olha agora. O Brucer está aqui. O Chaser tenta chegar. Enquanto isso. Utiliza o controle de grupo. Bom flash do Brucer. Sai do controle de grupo. Que poderia matá-lo. E o TP foi gasto. O robô gastou o TP. O Lap já voltou para a rota inferior. E vai colocar pressão. Exatamente né. O robô cancelou. Mas enquanto isso. O teammate gasta agora do Lap. Ele tenta esse confronto contra o robô. Tenta ganhar. Agora esse 1 vs 1. A onda de Minus ali pouco. Importa. Enquanto isso. O robô tenta se esquivar. O Lap ainda tem né. A questão de se regenerar. É perigoso. O teammate agora do loop. Que jogada com o Chaser. Já garante eliminação contra o Turtle. Era o que precisava a equipe da Red Kennets. Boa jogada. Bom pick off da Red. Encontrando o Turtle. Que tentou ele iniciar no loop. De novo iniciando uma Leona. Ele vira muito fácil. Vira muito rápido. Consegue com a ajuda da sua equipe. Um dano absurdo. A gente conseguiu ver. A Thalia o que faz. Explodiu essa Camila. Que não tem muita defesa no momento. E olha agora. A armadilha da Red. É. O segredo agora na verdade. É o Lap. Que não tem o teammate. E o robô que tem. E o Lap que tem TP né. E o robô que não. Então o Lap pode aproveitar. Pra ir pra rota inferior. Procurar um pouco mais. Desse split push. Que o problema pra Red. É que. Por mais que eles consigam. Um pick off. O barão deles ainda é arriscado. Porque ninguém tem muita defesa. Então o barão vai dar muito dano. Ele é um objetivo frágil. Ele é um objetivo que hoje em dia. Cai muito rápido. Muito fácil. Só que. Se você tancar demais. De novo. Chega o Orn. Vai chegar o Malzahar. Muito dano em área. Corrozão. A Thalia é difícil também. De você pegá-la direto. O Rakan se conseguir um controle. Acaba. Mesmo no 5v4. Por isso que eles estão tentando armadilha. Por isso que eles não estão arriscando. Forçando esse objetivo. Nossa. E o Loopy não tem que fazer nada. É. O Turtle deu de graça aí. A iniciação. Gente. O Loopy simplesmente clicou Q. E aí clicou R num alvo que tá parado. É. Não tinha muito o que fazer. Não tem como errar. É. O Turtle tentou iniciar. Ele quer quebrar isso. Ele quer ir pra cima. Não sei se ele tem tanta necessidade. De tentar forçar esses objetivos. E agora. Olha. Barão pela CNB. Exato. Enquanto isso. Tá chegando agora. Redcannits. Vai tentar contestar aparentemente. Barão então perdendo já sua vida. O Leopy tá tentando subir a pé mesmo. Não quer gastar o teleporte. Diferente da Red. A CNB tem linha de frente. Tem realmente um campeão ali pra tancar esse Barão. Repara que o Barão nem tá causando dano. É. O robô não toma dano nenhum. Não causou dano em ninguém na verdade. Enquanto a CNB ainda tenta fazer. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o poke do Sky na transição. Não vão perder nada no meio. Porque já perderam a Tier 2. E a rota não tá empurrada o suficiente pra eles perderem uma torre de inibidor. Pra CNB. Foi uma tentativa de forçar um erro da Red que não aconteceu. E é interessante que isso criou uma prioridade ainda maior no Barão. Porque o Dragão que tá vivo é das nuvens. Então reparem que foi esquecido. Completamente esquecido. Ninguém tá interessado em contestar um Dragão das Nuvens com um Barão de pé. Com um Barão que é importantíssimo. Pra Red pode ser talvez um Barão da Vitória. E olha, foi pra cima. Agora o Ultimate foi meio forçado. Ok. Por enquanto um por um. Lembrando que o Ultimate do Eleon na volta muito antes. Agora sim o Ultimate do robô. Vai pegando. E três ovos. Com iniciação também do Rakan do Baiano. Já caem dois jogadores. O Lep ainda tenta fazer ali de frente. O Sassita Friguit tentou a eliminação. Não conseguiu. O robô com pouquíssima vida. Agora sim a CNB pode fazer o Barão. Mas ainda assim tem que tomar cuidado. Os dois estão voltando pra base. Pra voltar de teleporte. Mas eles tomaram muito dano. O Sky consegue afastar. O Sassi também encaixa um pouquinho. Não consegue levar o Barão agora. Mas a CNB mostra o potencial de sua Teamfight. Mostra o que acontece quando a Red não é decisiva. Quando ela não é rápida. Essas decisões da Red de tomar Teamfight. Fazer pequenos skirmishes. Pequenas trocas. Tem que ser ágeis. Muito rápidas. Na hora de ir pra cima e finalizar o game. E olha agora se roubar realmente. No dano aí provavelmente do Jace. Que tá um pouco mais longe. Enquanto isso o Sassi também tá por aqui. O Hakan ainda tá longe. Seriam 4 vs 2. Mas o Barão ali atrapalhando. Eles vão tentar de repente contestar. Fica aqui agora essa linha de frente. Sassi se reposiciona na sequência. Chega o Baiano mais uma vez. Ainda vai tentar o controle de grupo. Utiliza o talismã. Tenta agora também ali na proteção. Já perde o Sassi. O time da Red. Tenta eliminar pelo menos o Baiano. Vai pra cima agora o loop. O teleporte do Lep. Ele mesmo cancelou. O Barão fica na mão dos 5 jogadores da CNB. E o jogo complica demais pra Red. Agora a CNB soube segurar a composição do adversário. Soube controlar os objetivos por muito tempo. E é recompensada finalmente com esse Barão. E agora sim eles querem as torres. Exato né. Tem o buff do Barão por 3 minutos. Pode abrir agora a base inteira do time da Red. Vai levar todas as tier 2. Vamos procurar levar todas as tier 2. Conseguir mais esse espaço. Levar o meio. Levar a rota inferior. Já igualar o ouro. Que na verdade esse 1k não conta. Ainda mais com 2 infernais. O ponto é que CNB está muito bem no jogo. Olha agora o teammate. Turtle meu filho. O que você está fazendo aí. O pinstone ainda pode ser utilizado. Ele ainda pode perder o buff. Tenta a perseguição agora o Chaser. Tenta se aproximar o mais rápido possível do Turtle. Mas ele consegue sair com vida. Vamos concordar que parar por um Gromp. Quando você tem um Barão. Que você pode acelerar o jogo. Não é a decisão mais sábia do Turtle. Mas ainda assim. Saiu vivo. Ainda continua com o buff. Pode continuar a aproveitar. E aqui essa iniciação. O Robô e Baiano. Que dupla para a CNB. Pegaram todo mundo. Aliás. Todo mundo não. Mas os alvos mais importantes. Que eles precisavam pegar. Naquele momento. Isso assim. O Sky não tem o dano para finalizar. De novo. É um Jace que não snowballou. É um Jace que está empatado ali com o Malzahar. Está atrás dele na verdade. Ele não tem tanto dano nesse momento. E a defesa do outro lado. É o suficiente para se segurar. Até teve alguns momentos que a gente viu o combo. Do portal acelerador. Com o disparo chocante. E sinceramente não é preocupante. Ok. A Zaya também está escalando bem. Fez a chuva de canivete. Que garante o crítico. Esse primeiro ataque dela machuca. Com o canhão fumegante. É muito forte. E agora vai começar a entrar no terreno. Do gume do infinito. E será um hacker carry. Mas muito forte para fazer de frente. Com o time da Red. E vai passando por cima agora. Se ele beijar. Leva a torre de inibidor da rota inferior. E vai colocar super minions nesta rota. Portanto adquire muita vantagem. O jogo vai se estendendo. E os dragões infernais. Fazendo ainda mais diferença. E agora Toboco. O jogo para Red fica difícil. Muito difícil. O cenário de 5v5. É complicado. Deve ser evitado pela Red. O cenário de 3v3. 2v2. É o mais interessante. Que a gente chama de Scamish. São as pequenas brigas. O problema é onde eles vão achar isso. Se a CNB vai entregar isso. Se eles vão tentar. Se eles vão cometer um erro de split push. Se eles vão cometer um erro de visão. Coisa que eles não tem feito até agora. Aparentemente não né. Porque reparem. Os 5 jogadores. Todos juntos. Realmente em conjunto. Tentando aí agora. A liberar a rota do meio. Você tem a iniciação do robô. Você tem a iniciação do baiano. Então é muito controle de grupo. Para a equipe da CNB. Flamula de comando agora. No Minion Canhão. Por mais que esteja nerfado. Ainda assim. Ele vai ficar batendo de longe. E colaborar para que a CNB possa abrir a rota do meio. A Flamula nesse momento é um item muito inteligente. Para poder finalizar. Você vai aproveitar ainda mais a vantagem. E a iniciação da Red. Quem que inicia um Renekton sem defesa. Ele vai ser explodido. É. Realmente não é o melhor. Melhor a se fazer neste momento. A equipe da Red. Por isso que a gente frisou tanto no início do jogo. A necessidade de snowball da Red. E como a CNB estava respondendo bem. Como que a CNB. Mesmo ficando atrás de ouro. O mapa era deles. Levando dois dragões infernais. Respondendo pressão de torre. TP na frente. As pequenas vantagens de timing. Que eles estavam ganhando. E aproveitando. Mesmo na rota inferior. Não sendo esse o caso. Porque o saci veio de TP. E tentou emplacar um pouco mais. Só que ele nunca converteu na primeira torre. E a gente comentou que a composição da CNB. Ela é mais tradicional. Ela é muito fácil de executar. É simples. Inicia-se. Vai o AD aí ficar livre. O barrago vai lá e causa conto de grupo de dano. Então assim. Já está com a vantagem da CNB. São dois infernais ainda por cima. E agora no dragão das nuvens. Realmente para a equipe da Red. É contar com o erro da CNB agora. E é muito difícil você contar com o erro do adversário. A Red. Naquele momento do early game. Onde eles até conseguiram chegar na primeira torre. E a segunda. Foram rápidos com o Renekton. Fizeram o arauto. Mas ainda assim demoraram. Não era o tempo que eles queriam. Mas o CNB vai se montando muito bem. Está no cenário excelente para esse início de late game. A Zaya está pronta. Então o carry. O AD carry de crítico. Que está tão fraco pelo custo dos itens. Se ele está com os itens na mão. O custo já se foi. Exato. O problema é chegar até lá. Mas depois que chega. Ele é muito forte. Exato. Tem o crítico garantido. Tem o dano verdadeiro com o gume do infinito agora também. Então vai passar pela vida do time adversário ainda mais fácil. Que é um time que já não é tão resistente. Já não tem tanta vida. Então um dano verdadeiro só piora a situação da Red. E agora vai para a rota superior. Porque a torre de inimidor que ainda restou. Super Minions na rota do meio. E também na rota inferior. Chaser agora vai gastar o teammate. Vão tentar fechar o robô. Conseguindo por enquanto. Mas o foco é justamente no lap. Ele quase foi explodido. Linda iniciação do Baiano. O robô vai reiniciar a luta agora. Já são três eliminações. Double kill nas mãos do Baiano. O Sacin tenta sair. Mas é um ex-CNB que vai para a vitória. Teamfight incrível da CNB. A Red tenta uma iniciação desesperada. Mas não é o suficiente. BBO domina todos. Brucer segura todo mundo muito bem. E CNB que estreia de segundo split. É isso que tinha validade. A composição. A estratégia que a Red Canis tentou colocar nessa partida. Essa validade venceu. E aí a CNB aproveitou. Sobe segurar o jogo. Sobe também trabalhar com a sua composição. E agora a gente pode ver toda a iniciação do Hakan. Nas mãos do Baiano. E aí até tentou alguma coisa o time da Red. Mas já era tarde demais. Engraçado que eu ia comentar logo antes da Teamfight. Com a Zaya com três itens. Porque eu estava muito curioso para ver o primeiro hit do PBO. Com aqueles três itens. E olha. Machucou. Machucou demais. Então vamos para os melhores momentos da partida. Nessa última luta inclusive deu para ver a questão do Lap. Que era digamos aspas a linha de frente. E ele foi derretido. Não era. Porque ele não era né. Mas assim. Dos que tinha. Exato. Era assim. O papel dele era snowballar o top com o Chaser. Chegar. Conseguir esses geeks de early game. Que ele até conseguiu. E crescer mais. Mas ao contrário da VivoCade ontem. A Red não conseguiu acelerar o suficiente. Aproveitar essas pequenas vantagens para conseguir tudo. Né. O Sky. O Sky. O Sky. Devia sair talvez um pouco mais cedo. E transformar essas pequenas trocas. Essas vantagens para eles conseguiram. Abates topo. Abates bot. Em torres. E objetivos. E conseguir mais. Muito muito mais. E também o CNB ficou inteligente. Em conseguir parar. E conseguir responder. Com TPs. Com rotações. A gente comentou também logo cedo. O quão importante era a presença do robô. Durante o jogo. Ele foi presente. Mesmo com erros mecânicos. Mesmo com esse erro. Tipo esse agora né. Que ele se jogou debaixo da torre. Para tentar uma eliminação. E atrasou um pouco o jogo da sua equipe. Ele ainda assim. Foi muito importante. Ele ainda assim. Estava na frente do Lap. Durante a maioria do jogo. Para participar mais. Fazer mais. E ser o pilar da sua equipe. Para conseguir essa virada. É. Porque a partir do momento. Que ele consegue segurar o Renekton. E na luta. Ele é um iniciador muito mais forte. Né. Realmente. É vantagem vantagem. E outra coisa. É a luta que definiu o jogo. É. E virou. Aí praticamente o jogo. Já estava definido. Por tudo que aconteceu. Mas outra coisa. Muito importante. Durante a partida. Que é. Um detalhe. Da escolha da CNB. Dos Pixie Bans. Que eles já começaram a pensar. Em como parar. Uma composição. De Snowball. Mal zahar. Porque você está na frente. E você tem que fazer. Quatro bandanas. Tomou. Seu vantagem de ouro. Que você está. Está tudo em bandana. E para piorar. Dois dragões infernais. Então você tem que continuar. No ritmo. De pressionar. E levar mais. Porque se você parou. Para bandana. Seu ouro. Está num recurso. Que.